Alexandre XRE300, estamos aqui no São Severino do Ramos, já estamos de volta, estamos a voltar para casa e dessa vez vamos pegar o asfalto é bem perto da estrada, servindo de veículo lógico dar uma paradinha aqui para o pessoal passar vou passar devagar para não bater no pessoal, acho que aqui era a estação, aqui era a estação de trem eu acho quem quiser adquirir cidadão, se dirige até aqui neste carro, mande o seu caroço, suas alunas, as 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 alunas... é, o pessoal faz romaria para cá vamos lá E agora vamos curtir a estradinha aqui que liga São Severino do Ramos a BR232 em Paudalho A gente veio? Por ali, não foi? Alguma dessas estradinhas aí O GPS tá mandando eu sair à esquerda ali na frente, eu acredito que é na estrada de barro, mas não vou não A mulher aqui disse que a coluna dela já andou demais na estrada de barro Vamos em frente pra ver onde sai A gente pode sair lá no centro de Paudalho Cuidado com os animais na pista O GPS sempre fica mandando eu ir pelo off-road, que é o caminho mais perto Vamos seguir aqui o asfalto pra ver onde vai Curti aqui as vielas de Paudalho Dando salve aí pro Laranja Mecânica Aliemotos, Queiroz e S O Ricardo lá na guarda municipal de Jaboatão dos Guararapes Samuca Do Moto Grupo Rota Eita, esqueci o nome do Moto Grupo Hehehehehe Hehehehehe Ele tem o nome do Moto Grupo Rota Ele tem uma Crosser Yamaha Crosser Eu falei que ele garras do BR-232, não é a BR-408 É o costume de... Ele tá na BR-232 OK Tchau 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 Tchau, tchau.